A dúvida é, quem fura a orelha pode colocar brincos, piercing, pode prejudicar os pontos que passam por aquele local? É muito interessante, né? Você perceber a dúvida das pessoas em relação a brinco, ao terceiro ponto aqui, ó. Você tem, né? O brinco, o brinco, e aí tem ali o segundo furo, o terceiro furo. Gente, quando eu tenho, quando eu furo a minha orelha, eu corro o risco, sim, de causar algum dano à saúde. Antigamente, a gente dizia que só perdi o ponto, certo? Perdi o ponto, por quê? Como é que eu vou colocar uma semente num buraco ou uma agulha? Perde o ponto, eu não tenho como fazer isso. Ou um alargador, também, eu não tenho como, certo? Agora, o que a gente percebeu com o decorrer do tempo? O paciente, às vezes, por exemplo, tem um furo, e aí, dois, três furos, e às vezes ele tem uma enxaqueca que ninguém descobre, uma dor na DTM, assim, dor aqui nessa região da ATM, né, que é a DTM, ou uma depressão profunda, ou uma constipação, uma rinite, o nariz incomodando o tempo todo, ninguém resolve. Eu sugiro que tire os acessórios que você tem. Faz um teste, entenderam? Faz um teste, não custa. Acho que isso é importante. Se não percebeu diferença, mas só que você tem que deixar, assim, uns 15 dias, tá? Não vai fechar o furo. Se melhorar, eu recomendo que fique sem usar, que deixe, tire ele por completo. Você pode até dizer assim, ah, mas fez o furo, não vai fechar de novo? Pode até não fechar de novo. Mas o problema é que quando você deixa ali um brinco, alguma coisa, ele fica o tempo todo roçando aquele tecido e causando um estímulo. E, para algumas pessoas, esse estímulo é ruim. E aí desencadeia um problema de saúde. Então, por exemplo, ah, eu tô magra demais ou gorda demais. E eu não consigo engordar ou eu não consigo emagrecer. Se você usa um piercing que tem aqui, ó, bem aqui no trago, na região do trago, tira ele e testa. 15 dias. Testa. Às vezes é esse ponto que fica ali. Já tive casos, gente, de pacientes que a gente mandou tirar. Mandou não, né? A gente orientou tirar o ponto, o segundo furo e o terceiro. Porque estavam bem na região de maxila e temporal. E a dor de cabeça da paciente. Passou, gente? Dor de cabeça associada com dor aqui, ó, nessa região. Passou. Eu também não acreditava. Só acreditei porque aconteceu comigo, da paciente melhorar, tá? Então, fique atento. A gente tem mais coisas, às vezes, que acontecem que a gente... Eu acho que a gente tem uma área aqui de muita pesquisa ainda, tá? Muita pesquisa. Então, eu tenho que sempre conversar com o paciente, buscar a história dele, pra saber se eu vou repetir os pontos, se eu vou colocar outros. Por exemplo, anti-inflamatório. Eu tenho mais de um ponto anti-inflamatório, entenderam? Eu tenho mais de um ponto pra ansiedade. Eu tenho mais de pontos pra emoção. Eu tenho que só saber trabalhar esses pontos com cada paciente, com cada pessoa. Se é a minha mãe, o meu pai... Agora, imagine, gente, as crianças. Eu levei eles pra fazer uma pequena cirurgia. Poxa, o que eu fiz antes deles serem lá, colocarem a agulhada, né? Da anestesia ou cortar? Eu peguei e fiz o quê? Eu fiz a auriculoterapia. Pra já liberar anti-inflamatório, analgésico na corrente sanguínea deles. Gente, isso eu posso fazer por eles. Minha mãe, ela tá com Parkinson. O que eu fiz? Ela tá com problemas na corda vocal. A voz dela sai trêmula. Gente, é impressionante. Quando ela fica... Ela passou de uma semana, dez dias, quinze dias sem fazer a consulta, ela volta a falar assim, mais embargada a voz. Quando a gente faz a auriculoterapia, a voz dela melhora. Imagina eu poder fazer isso pela minha mãe, porque isso não tem remédio pra resolver. Você percebe? Isso é poderoso, gente. É a gente poder cuidar dos nossos. Então, do brinco e piercing, evite usar. Evite furar. Tem louco por aí dizendo, ah, piercing terapêutico. Gente, cai na real. Isso não existe. Você acha que alguém vai furar a orelha de alguém e ela vai melhorar a de saúde. Não tem nexo. Entendeu? Fala, pergunta pra pessoa. Deve ser o dono da loja, né? Pra falar isso. Não tem nexo. Eu recebi uma propaganda agora esses dias. Piercing terapêutico. Não existe. Não fure a sua orelha. Use o brinco. Use o piercing, por exemplo. Que pressione. Ah, isso aí é legal. Eu acho legal brincos diferentes. Use de pressão, gente. Muito melhor, tá? Muito melhor. Ainda você já vai apertando alguns pontinhos aqui. Vai que já ajuda em alguma outra coisa. Mas não fure a sua orelha, tá? Evite. Se você puder, evite. O brinco, por exemplo, você pode investigar. E assim, você... O ponto mais do meio do lóbulo... Deixa eu dar uma dica aqui, ó. O ponto mais do meio do lóbulo é o qual ponto, gente? É o olho. Um milímetro de um lado e um milímetro do outro não tem ponto nenhum. E aí você pode pôr, tá? E aí você pode pôr. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Então, um milímetro de um lado e um milímetro do outro. Mas não coloca, tá? Não coloca. Tá bom? E aí E aí Obrigado.